Uma cera no ar Chegou que é pra chapuar Deus mano tem vários planos Comigo tem pra trocar Só não troca de cara Nós aqui não dá pala A lei é ser real Sem prazar de quem fala Eu tenho muito pra falar Desenvolvo na linha É minha história que eu vou contar E eu não sou pão de rinha Mas não tenta me intimidar Que os louco aqui é pesado Imune aos pela Que pedem pra ser atropelado Penso comigo Elevo e deixo de lado Não sai da vista Não arrisca Deixa pros graduados Cê sabe o que fazer Faça aquilo que te dá prazer Somente o necessário prazer Mais um sonhador nesse barco A gente tá no mesmo caso É só ver É só ver Que a gente tá no mesmo caso Cê sabe o que fazer Faça aquilo que te dá prazer Somente o necessário prazer Mais um sonhador nesse barco A gente tá no mesmo caso A gente tá no mesmo caso É só ver Se eu troco não compro meu brilho Só cuido do próprio umbigo Então lança a caneta que eu brinco Só toma zumbi de ouvido O que eu fiz ou o que eu faço Bota na minha conta Sai do caminho Cês não corta a minha longa Quem muito fala Não cuida da própria boca Peço de alma Muito além de toda nota Sigo meu sonho Vivo toda a minha aposta Sigo meu sonho Vivo toda a minha aposta Se quiser me abalar Vou ter que dobrar Se quiser me abalar Vou ter que dobrar Se quiser me abalar Vou ter que dobrar Vou ter que dobrar Vou ter que dobrar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma